13 de agosto de 2022 13 de agosto de 2022, sexta-feira Estamos aqui na feira do garimpeiro O que é que está acontecendo em Teófilo e Otônio Aqui tem cristal, o arco de tudo quanto é jeito Tem cachorro, tem leão de pedra, cavalo Tem coisa muito interessante, bola Bola de pedra é a coisa mais linda Tem um bom chifrudo ali atrás Pedra de tudo quanto é jeito Teófilo e Otônio, a capital mundial das pedras preciosas Olha que coisa mais linda Essa é uma obra de arte Ametista, gringold, turmalina Tem joia ali também, para quem gosta Tem peça de pedra pronta Tem joia pronta para quem quiser também Turmalina, ametista, citrino Olha que coisa mais linda Tem anel de pedra Tem anel de pedra, joia pronta Gargantilha de água marinha Gringold, tem pedra bruta, pedra lapidada, pedra rolada Geodo diametista, pedra bruta, pedra bruta para quem quiser também Lápis lazula Cabochão Olha que coisa mais linda Tem essas caveiras linda de cristal Tem pirita O chamado ouro de tolo Tem muita joia bonita aqui Cavalo, leão para você colocar no seu jardim Isso aqui é de escória de esmeralda Tem uma fontezinha aqui com geodo diametista Tem coisa muito interessante aqui na feira do garimpeiro de teófilo autônico Tem umas tartaruguinhas aqui no chão Não sei se dá para vocês verem Golfinho Geodo diametista Bola de cristal para quem gosta Bola de cristal rosa Olha que coisa mais linda Tem um índio aqui, uma pantera, um cachorro Tem pedra bruta de tudo quanto é jeito ali Ali um pouquinho de ouro de tolo, de pirita Realmente uma coisa bem bacana, interessante Pirita, coisa mais linda Tem aqui umas obras de arte feitas com Com a escória da esmeralda Tem essa pantera linda aqui também Tem coisa interessante aqui Só tem coisa boa Aqui tem pedra de tudo quanto é jeito Tem lapidada, tem enrolada, tem cabuchão Você que gosta de pedras preciosas Minerais em gerais Coisas esotéricas É só vir aqui em teófilo autônico no mês de agosto A gente tem aqui a feira do garimpeiro Que acontece na praça Tiradentes E logo após a gente tem a FIB Que é a feira internacional de pedras preciosas Que ocorre na cidade de Teófilo Autônico em Minas Gerais Aqui no Brasil Aqui no Brasil Vocês estão convidados Até mais Fui!